Sobre a Livraria Logos, é isso mesmo, que está com ofertas de Black Friday até amanhã. Então confira aí o recadinho da Edneia. Logos, a sua livraria cristã com você e a Black Friday. Na compra de qualquer produto, parcela em 12 vezes sem juros e ainda tem o cashback de 7%. A Logos preparou a Black da Black. Todos os livros de todas as editoras com 20% de desconto e ainda você pode parcelar em 12 vezes sem juros e ter o seu cashback. Logos, no Shopping Tambiá, segundo piso, ao lado das lotéricas. Promoção válida até o dia 30 de novembro. É isso aí, a loja fica localizada no Shopping Tambiá, no segundo piso, ao lado da lotérica. Mas se você não quiser sair do conforto da sua casa, basta entrar em contato com o número que está aí na sua tela. Anota aí, é só ligar, é só chamar que chega rapidinho, tá certo? E olha, a hora do nosso...